Transito Parado São ruas e lugares desertos E vendo isto tudo não te tenho por perto O mundo parou e eu aqui tão isolado Louco de vontade de sentir o teu abraço Se eu pudesse já teria matado essa saudade Enfrentaria as fronteiras das cidades Mas não dá Quero te ver Quero te ver Atenderia essa chamada de vida Quero amenizar tudo o que estou a sentir Mostrar teu sorriso junto com nossos filhos Amor Logo, logo eu já vou Já estou emocionado e as lágrimas caí Tudo aqui dentro de mim Só diz eu te amo Quando tudo passar Vai ser grande a emoção Vamos nos encontrar Vai bater forte o coração Se eu pudesse Já teria matado essa saudade Enfrentaria as fronteiras das cidades Mas não dá Mas não dá Quero te ver Quero te ver Atenderia essa chamada de vida Quero amenizar tudo o que estou a sentir Mostrar teu sorriso junto com nossos filhos Amor Logo, logo eu já vou Oh, 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 oh Atende aí essa chamada de vida Quero analisar tudo o que estou a sentir Mostra aquele sorriso junto com nossos filhos, amor Oh, 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 eu já vou A CIDADE NO BRASIL Obrigado